Para a antevisão desta 17ª jornada, temos um dos principais responsáveis por manter inviolada a baliza do Ribeirão, Pedro Albregaria, habitualmente guarda-reito titular da equipa do Grupo Desportivo de Ribeirão. Albregaria, este domingo um jogo contra o Infesta, sabendo que o Ribeirão vem de um empate e o Infesta de uma goleada em sua própria casa com o LIM-4-1. Qual é a perspectiva para este jogo? Depois de um empate num jogo difícil, como foi no FAF, é um jogo que nós temos que vencer obrigatoriamente, não vai ser um jogo fácil, aliás o jogo em São Mamed foi um jogo bastante difícil, que nós não conseguimos vencer, ou seja, estamos avisados para o valor da equipa do Infesta. É um jogo que queremos mesmo ganhar. O Ribeirão, neste momento, está apenas a 3 pontos no líder, sabendo que o Mirandela tem um jogo em atraso, precisamente contra o Tircense, devido ao mau tempo. Isto quer dizer que se o Mirandela vencer, aumentará de 3 para 6 pontos. Isto poderá ou não contribuir para a motivação dos jogadores? Qual é a tua perspectiva? Não, acho que nós temos que pensar nos nossos jogos. São esses que realmente importam, porque de facto o Mirandela está a fazer um excelente campeonato. É certo que se vencer o jogo tem atraso, a distância é grande, mas eu penso que até ao final do campeonato as equipas ainda vão perder muitos pontos, ainda há muitos pontos em disputa. As equipas que neste momento estão cá em baixo vão precisar de fazer pontos, ou seja, todos os jogos vão ser difíceis. E o campeonato não se vai decidir nos jogos só entre as equipas que neste momento estão lá em cima. Eu penso que as equipas que estão cá em baixo vão complicar bastante a vida das equipas que neste momento estão lá em cima. Pedro Albregaria, a perspectiva do jogo de domingo na recepção ao Infesta no Estádio do Passal.